Dez horas no relógio Camarote não precisam de ninguém Elas selecionam quem entrava e se dá bem E quando se acham tão vira quadrilha das toques E por onde passam a galera entra em choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar E quando se acham tão vira quadrilha das toques E por onde passam a galera entra em choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar Dez horas no relógio, o perigo se formou Uma ligou pra outra, sujou, sujou, sujou Se encontra no postinho pra começar o esquema Quando chegam na balada a pegada é violenta Saia de três dedos, jogadinha no cabelo Anda de uniforme, dá até medo Elas querem de camarote, não precisam de ninguém Elas selecionam quem entrava e se dá bem E quando se acham tão vira quadrilha das toques E por onde passam a galera entra em choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar E quando se acham tão vira quadrilha das toques E por onde passam a galera entra em choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar E quando se a juntão vira com a brilha das fotos E por onde passam a galera entra em choque Tão tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar E quando se a juntão vira com a brilha das fotos E por onde passam a galera entra em choque Tão tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar A única missão é só de não se apegar